bom dia amigos, bom dia a todos olha que maravilha a gente morar no sítio, viu aqui nessa árvore mesmo, aqui estamos campina, não sei se ainda vocês verem, olha eu coloquei ração pra eles lá, dentro do galinheiro, eles estão lá comendo na vasilha olha, no chão lá, não é não? coisa linda lá dentro do galinheiro campina tudo comendo junto com as galinhas olha lá, olha lá a vasilha opa, voaram eu comei junto com as galinhas e tem mais, olha que eu vou mostrar pra vocês aqui, tem outra aqui nessa árvore, que lá tem uma vasilha com ração também e olha que eu vou mostrar pra vocês aqui eu vou morar em casa no sítio aqui tem a rolinha no sítiozinho, ó no ninho opa, ela voou agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó, meu Deus do céu, pai ó, tá dormindo as novinhas ó, minhas senhores mas até bom morar em casa do sítio porque a rolinha de ninho os pássaros vem pra dentro de casa a gente mora junto com os pássaros as rolinhas aqui no baro os joazeiros vou mostrar o tipo de rolinho que tem ali curtindo uns ez aqui tem outro ninho ó, pega um banco pra mostrar pra vocês vamos subir aqui olha ó, outro ninho aqui ó bom demais, aqui já foi tirado os novinhos aí já cresceram, foram embora e a pôs de novo, ela só reformou e pôs novamente por isso que é bom morar no sítio porque tem contato com a natureza e com o entulho que tem contato com a natureza e com o entulho